Boa tarde, galerinha de todo o Brasil. Hoje, o sabor da natureza vai mostrar como é a nossa pintura. Hoje, o padrão das cartas grandes próprias. O primeiro agricultor da Inglaterra, inglês. Olha, gente. Vou mostrar para vocês. A caixa, 48 de comprimento, 24 de altura, 41 de largura, a tampa, o fundo, 41 de comprimento, 55, a régua, 24, 23, 2.8 de largura. Olha aqui, gente. As melgueiras. 24. Olha aqui, ó. São 2.8. 2. 48. E... 13 centímetros. As melgueiras são 14 centímetros e meio. Muitas vezes, alguns 15 centímetros. E a nossa figura... Vou mostrar para vocês agora... Como nós armamos. E essa aqui é a caixa isca. Essa aqui é a cera isca. Olha. A cera... Isso aqui está pronto. A cera... A cera... Isso aqui chama de cera para desdobra. A cera é uma etrogode entre saco de mel. Vai começar. Isso aqui... Nós tira... Dois quadros velhos com três... Cera nova. Isso aqui ficou... Cresceu em chama. Olha. A rainha... Ela atura 5 anos. As canteiras atura em 40 dias. Isso aqui é a tampa. Aqui, ó. A tampa eu vou colocar a melgueira. E o pacote. Com 44 mesmo. 355. Isso aqui é a minha cera de fazer quadro. Aqui, ó. Nos quadros eu faço. Aqui, ó. Aqui. Eu só não vou fazer agora. Porque está chovendo. E a energia foi embora. Mas se ela voltar eu faço a vocês. Mostrando como faz os quadros. Isso aqui é o furador. Para colocar o quadro. Isso aqui. É para poder colocar. Na hora que você vai bater. E melde. E faz aqui, ó. Ó. Para não quebrar o quadro. Para não matar a areia. Ó. Isso aqui. Olha. Isso aqui. Vou mostrar. Por favor. Para cortar. E acertar a cara. Isso aqui. Isso aqui é a cera picada. aí você leva essa melgueira puxada com o ninho e traz a cheia se você levar ela vazia ela demora muito de preencher então você leva a vazia puxada e deixa lá para o dedilante ao serviço eu creio que todos como se faz a carta como se melguei a carta como arma a carta como coloca cera troca de cera não pode ter cera velha tem que ter cera nova isso aqui é a minha piscina dizem que é a minha pânia isso aqui é o meu motor de eu dou de sete e meio essa pânia que eu almoquei ela vai poder acertar a caixa com a pânia manual esse é o carro de trabalho essa é a moto que é o carro de cada hora isso aqui sobe em qualquer morro isso aqui é o carro de dinheiro isso aqui é o fundo do quadro aqui é o montante topa aqui é o quadro de mim isso aqui é o outro do que a coletiva é o fundo do vou sair na e vou mostrar a vocês uma coisa aqui que eu faço olha aqui isso aqui ó vou mostrar para vocês como nós aqui é uma região que muda corrida nós usando isso aqui o tripé olha isso aqui ó isso aqui ó olha isso aqui é um pône olha nós compro na casa da velha três e cinquenta cada um quem quiser comprar é só entrar no canal sabor da minha beleza que eu vou na casa de mim e compro aqui gente para nós salvar o nosso pensamento da comida é só isso que eu vou